As pessoas, no dia a dia, cada vez elas querem fazer menos, e isso é normal, tá? Porque o ser humano, o nosso corpo, a gente tende a guardar gordura ali, a gente quer fazer menos, a gente chega no elevador, a gente se encosta, a gente vê uma cadeira, a gente senta, isso não é ruim, isso é normal do ser humano. O que você tem que fazer é se ligar quanto a isso, tá? Estar mais presente no dia a dia de vocês. Então, é muito normal as pessoas reclamarem que trabalham demais, que acumulam funções, né, que querem fazer só o que tá escrito na carteira de trabalho, e é normal a gente concordar com isso, porque realmente tem muitas pessoas que são exploradas, mas vocês têm que entender onde é que tá o viés disso aí, entendeu? Onde é que tá o limite? A pessoa, ela realmente tá acumulando várias funções, ou ela sempre tá fugindo de várias funções, ou ela tá se esquivando? E, gente, é normal, eu já vi vários lugares de eu ficar o dia inteiro andando a empresa inteira, tá? Com pessoas na minha equipe e a pessoa sentada, e fazendo nada, tipo, lendo e-mail, resolvendo uma coisinha pequena, e eu arrumando... Problemas pra mim, eu tentando resolver soluções, né, dando soluções pra outras pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava trabalho, e o Agile Coach, ele é assim, ele é essa pessoa que vai atrás do trabalho, vai ajudar as pessoas, vai ajudar os Scrum Masters, vai inventar workshop, vai motivar, vai ajudar pessoas. E aí